Meu, e em algum momento tu teve pra vir pro Grêmio? De tanto falamos que de Grêmio? Tive. E quando foi? Foi numa... Porque todo mundo que vem aqui, essa pergunta recorrente, certamente, depois quando perguntinha Gimo Cupim que eu coloquei ali, vai vir assim, ele já quase veio pro Inter, quase veio pro Grêmio. Não, mas eu do Grêmio não cheguei nem... Eu não cheguei nem a ficar sabendo, eu fiquei sabendo depois, porque parece que uma situação contratual do Gabi Amato, que é um argentino, um atacante argentino. Gabi Amato, ele foi pro Betis. E eu já estava lá no Betis. Entendi. Então, entre essa negociação com o Gabi Amato e tal... É que ele era da ISL, que era uma empresa... Teve alguma parada de porcentagem do meu passe, alguma coisa envolvendo eu, envolvendo nessa negociação de uma possível vinda pro Grêmio. E eu fui ficar sabendo isso anos depois, que tinha essa possibilidade. Mas o Grêmio chegou a ter uma porcentagem tua? Então, parece que o Grêmio tinha alguma coisa relacionada... Não sei se porcentagem, pode ser que eu esteja falando alguma bobagem. Mas algo relacionado a essa negociação do Gabi Amato com o Betis, pro Gabi Amato ir pro Betis e tal, teve alguma coisa com o meu nome envolvido aí nesse meio. Agora eu não sei se era... Alguma cláusula de mandar o Denilson pro Brasil, enfim. Alguma coisa... Certeza. Aí só a diretoria da época vai poder esclarecer. Mas eu acho que agora teve alguma coisa assim, velho. Teve alguma coisa envolvida aí. Agora tu tá falando mais ou menos... Pode ser alguma coisa do passe, pode ser... Alguma coisa teve envolvida por causa da contratação do... E do Inter, não. Do Inter, não. Que eu saiba, não. Do Inter nunca tive nenhuma... A única coisa que eu tive foi um convite do... Nem sei se veio diretamente do D'Alessandro, porque ele faz o evento dele lá Beneficente e tal. Lance de crack. Lance de crack, perdão. Final do ano lá. O lance de crack, que é muito legal por sinal. Eu recebi algum convite, que aí volta a falar sendo repetitivo, nem sei se veio através do D'Alessandro, mas alguém me ligou e falou, mano, vai ter o evento do D'Alessandro. Vamos ir? Vamos ir e tal. E a data eu não tinha. Eu não conseguiria ir. Eu teria ido facilmente. Eu gosto de participar desse jogo. Gostava, né? Que agora o joelho vai passando os anos. Tu não joga uma bola. Acabou. Não tá nem futebol aí. Tipo assim, o joelhinho... Mano, eu jogava pra caralho. Tu chegou andando normal. É normal. É que você não reparou. O que é que veio aqui? É que ele não reparou. Você viu a hora que eu descer daqui, que tá parado. O Lugano veio, que é esse tempo também. Eu gravei com ele. Não tem problema também. O bicho tá andando assim. Eu falei, não tem. Esse esporte não é saudável. Eu não... Eu não gosto. Eu não gosto de jogar bola mais. Porque eu sofro muito depois de jogar bola. Sim. O meu joelho dói demais. Agora é só tênis. Só jogo tênis. Mas não é beach tênis. Não. Só tênis. Tênis. Ah, mas fode o teu joelho? Fode pra caralho também. Mas eu não tenho tantas mudanças de direções como eu tenho com futebol. É mais lateral, né? Eu fico mais aqui. Vai na frente. Não sei o que. Eu fico mais... Então o futebol, como você fica... E eu não gosto de jogar... Quando eu vou jogar, eu também não... Parece que eu tenho 20 anos, cara. Eu acho que eu tenho 20 anos. Não, e os caras ficam pedados, né, Nilson? Quero pedalar. Quero dar o tapa no fundo. Quero não sei o que. E aí eu... E aí... E aí olha a sensação que eu dou o tapa, eu faço, sai. Aí a hora que eu vejo a imagem... Puto, o cara tem 100 anos, cara. E também como é que eu não vejo o cara? Tá aqui, o melhor. A linha tá acelera? O cara tem 100 anos. Eu tô me arrastando, cara. E na hora parece que eu tava rápido pra caralho. Sabe quando eu me vejo depois? Depois eu falo, nossa, que vergonha, mano. Então hoje não adianta convidar pra jogo de final de ano. Acabou. Isso errou. Por amor eu não vou mais, não. Ah, agora só pela caixa. É, só um caixezinho.